Sejam muito bem-vindos caçadores e caçadoras, vou começar mais um vídeo aqui no The Hunter Call of the Wild, hoje vou falar sobre um assunto que eu acho que é de interesse geral, sobre o dinheiro que a gente ganha aqui no jogo com a caçada, com os abates dos animais, é quais os animais que pagam os melhores valores em dinheiro aqui no jogo, acho que tem uma coisa aqui que todo mundo concorda, não é todo mundo não, mas vamos lá, a maioria das pessoas concordam que a maneira mais fácil, mais rápida talvez que a gente tem para ganhar dinheiro no jogo, hoje seja caçada de ganso, mas e sem ser a caçada do ganso, vocês sabem aí quais os animais que pagam os melhores valores em dinheiro, ai meu Deus do céu, caramba, vocês nunca vão tirar essa coisa do cachorro ficar parando na frente da gente, pelo amor de Deus, entre os animais gerais, vamos dizer assim, do jogo, quais são aqueles que pagam o melhor valor, caramba, foi disparo ruim no urso, acho que ele estava a menos de 150 metros, e eu regulei para 150, bom beleza, só um urso level 6, como eu disse, temos a caçada do ganso, que é uma das caçadas mais produtivas de dinheiro, mas é uma caçada específica, você vai ter que fazer uma caçada específica do ganso para você poder arrecadar esse dinheiro, e numa caçada aleatória, por exemplo, uma caçada geral, você está caçando numa reserva, tem alguns animais aqui no jogo que pagam uma boa quantia em dinheiro, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, alguns animais eu escolhi, não vou falar sobre todos eles, por exemplo, a raposa e o coiote, eu não vou mostrar porque ela paga basicamente, eles pagam basicamente o mesmo valor do chacal, porque são da mesma espécie, então eu coloquei o chacal, que é o animal dessa espécie, que a gente encontra com maior quantidade em bandos, eu escolhi o chacal, então a raposa e o coiote ficaram de fora, mas também são dois animais que pagam basicamente a mesma coisa que o chacal, esse animal aqui em particular é um deles, que paga bem de grana, mas aqui ó, eu não atingi o órgão vital, eu não peguei todo o dinheiro do animal, o bônus de abate rápido eu perdi, e a verificação de abate eu também perdi, porque eu não atingi o órgão vital do animal, ele se mexeu, ah, não foi tiro ruim não, é que foi, o tiro foi, passou por baixo dele, é, passou por baixo dele, acho que ele estava levantando na hora, pelo movimento aqui ó, ele estava levantando quando eu atirei, ele fez o movimento para levantar e o tiro passou por baixo dele, mas aqui já é um exemplo, vocês vão ver depois ao decorrer do vídeo, que o urso paga um valor bom, e por eu não ter, é, é, conseguido todos os, todos os requisitos necessários, né, para o abate limpo, vamos dizer assim, eu perdi um valor em dinheiro, o bônus de abate rápido eu perdi, e também a verificação de abate por não ter atingido o órgão vital, vamos para a galera que pediu o salve no vídeo de hoje, quem pediu o salve foi o Eric Dark, também o Everton, o parceiro Almir, Almir Diamanteiro, esse é caçador lendário, rapaz, esse Almir é muito fera na caçada aí, cara, tem animais top demais, joga pelo Xbox, grande Almir, grande abraço para você Almir, e também um abraço para toda a galera lá do grupo do WhatsApp, a galera do grupo, é, pessoal que joga pelo Xbox, né, lá no WhatsApp, também para o Edgar Caetano, um beijo muito carinhoso para a filha do Edgar Caetano, a Lia, beijão para você, Lia, salve também para o Dogopá, e também para o Stutz, eu acho que é assim que se pronuncia, né, Stutz, pessoal, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio de sempre, forte abraço a todos, Olha, rapaz, mais uma que não caiu na hora, Caramba, eu estou começando mal aqui hoje, Ah, caramba, vamos lá então, né, vamos ver aí alguns animais mais interessantes, os melhores animais, em termos de grana, aqui no The Hunter Call of the Wild, mais um, cara, não é possível, mais um que fez o movimento de levantar na hora que eu atirei, cara, ah, então não foi tiro ruim não, foi o animal mesmo que sacaneou, e o mais engraçado é que eu não percebi, cara, que ele estava fazendo o movimento para levantar, opa, 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 6, 7, 6, 7, olha os caras me cercando, que bonitinho, Ó, me acerta aqui em cima, Certo mesmo? Ó, um lobo level 7, pagou 1.340, Vamos ver esse outro aqui, acho que é um level 6, Ó, o level 6 paga 1.290, Ah, não, é outro level 6, Ó, esse aqui pagou 1.333, Mas aqui, ó, todos os itens aqui, todos os requisitos, necessários, tudo certinho, É, 7, ó, esse 7 aqui já pagou 1.490, Quase 1.500 por um lobo level 7, cara, Show de bola, Olha o estrago que a Rino faz, A arma Rino e o lobo chorando, Tirando aí uma média dos 4 lobos, Tirando ali uma média, né, Do valor mais alto com o valor mais baixo, 1.300, Vai dar uma graninha boa, hein, cara, 5.300, 5.200, Vamos chutar aí, Boa, Ai, caramba, errei, Ó, parece que deu bom, Parece que foi tiro bom, Ó, o level 7, cara, Pagou muito bem, ó, Pagou 1.547, Que show de bola, Muito bom o chacal, Deixa eu ver se foi disparo bom nele, Foi, boa, Foi pro mão, Ó, o level 6 pagou menos, Pagou 1.480, Mas fica ali, Basicamente na mesma faixa, né, Show de bola, Chacalzinho macho, Vale a pena, De caçar, Bom, Aqui já tá de boa, 150, E já ficou, E o outro ali, Fugiu, Não, Rapaz, Por que não, né, Ela precisa recarregar, Fuma centro primeiro, Se não, Não consigo pegar ele, Nossa, O outro lá atrás, Vai ficar de pé, Morreu pelo jeito, Deixa eu ver se morreu, 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 Bom, Vamos recolher esse aqui, Ver quanto que deu de dinheiro, Já dá pra ter uma base, De quanto vai valer, O outro, O outro, O outro, O outro, O outro, O outro, Sai pra lá, O outro, Sai pra lá, O outro, Sai pra lá, Foi-se o tempo que o urso atacava, Né, Saudade, Saudade, Vamos ver quanto que deu de dinheiro isso aqui, Ó, O urso level 6, Cara, 1492 de dinheiro, Tudo 100%, Ó, Então, O urso level 6, Pra cima, Com certeza, Vai dar uma graninha boa, Chega aí na casa dos 1500, 1600, Eu acho, Ali, Entre o urso mítico, E o urso lendário, Talvez, Chegue ali na casa dos 1600, Talvez, Seja mais ou menos, Parecido com a onça, Né, Pague o mesmo valor da onça, Boa grana, 1492, Pra um urso level 6, Que não é um urso, É, Não é um level difícil, Né, De achar, De urso, Mais um level 6, 1477, Eu não lembro o troféu do outro, Mas provavelmente deve ter um troféu menor, Tudo 100%, Tudo 100%, A faixa de 1470, Acho que é 1479, Né, Ah, Nem lembro, Mas deixa quieto, Mas tá aí, O urso também, É um animal, Bem interessante de caçar, Pra se fazer dinheiro, Pra se fazer dinheiro, Ah, Já achei uma mítica aqui, Aqui em Silver Peaks, Nós temos, Dois animais, Que são bem interessantes, Pra caçar, Que, Paga uma grana boa, Né, Que é exatamente a onça, Que eu acabei de avistar aqui, E também, O urso, E Silver Peaks, Na minha opinião, É a melhor reserva, Pra você caçar, De maneira aleatória, E, Fazer uma grana, Essa reserva aqui, É muito boa, Pra juntar dinheiro, Ah, Filha da mãe, Ela tava aqui, Mas, Eu dei bobeira, Bom, Vamos procurar em outro lugar, Não é muito difícil, De achar a onça aqui, Ó, Se você for ver, Por quantidade, Ó, Olha a quantidade, De onça, Que tem aqui, Nesse laguinho, Aqui, Ó, Ali do outro lado, Tem mais duas, Ó, E, Tinha, Ah, Achei, Tinha mais uma ali mesmo, Mas, Em termos de quantidade, Dá pra ter ideia, Da grana, Que dá pra fazer aqui, Né, Ah, Virou com as pernas, Pra cima, Deixa eu ver, Se as outras fugiram, Ou bugaram, Deixa eu ver, Bom, O intuito, É só mostrar o valor, Né, Deixa eu ver, Ela pegar, Aquele, Aquela mítica, Lá, Pra ter uma ideia, Da grana, Que ela paga, Vamos ver, A graninha, Ó, Que 1590, Uma onça mítica, O que, Não é muito difícil, De achar aqui no mapa, Né, Uma onça mítica, Uma onça level 7, Se tiver tudo 100%, Tá na faixa de 1590, Dependendo do troféu, Eu acho que, 600, 1600, Com esse troféu aqui, Não sei se ela dar, Um troféu maior, Que esse, Sei lá, De repente, Pode até chegar nos 1600, Ali, Mais uma mítica, Ali, Ó, Já é a terceira, No meu mapa, Na mesma caçada, Aqui, Tá bom, Né, Já deitou, Também, Rapaz, Se achar, Aqui, 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 Vai dar, É, Essa aqui, Deu um troféu menor, Ainda, Deu 1579, É, Acho que, Deve chegar ali, Numa mítica, Difícil, Chegar na casa, Dos 1600, Tudo 100%, Tudo 100%, Tudo 100%, Olha aí, Rapaziada, Duas míticas, Juntas, Aqui, Ó, Aqui, Com, Com, Rifle de repetição, M1, O rifle 303, Dá, Pra, Fazer, Um estraguinho, Mais ou menos, Aqui, Ó, Dá, Pra, Fazer, Uma graninha, Muito boa, Uma média, De, 1500, Quinhentos e pouco, Né, Pra, Cada, A cada, Mítica, Aqui, Já, Dá, Uns, 3, 3, A, Outra, Bítica, Parou ali, Ó, Ah, Filha da mãe, Colocou a cabeça, Pra, Frente, Ó, Ainda, Tem, Level 2, Parada, Lá, Tem, Outra, Level 2, Parada, Aqui, Tinha, Uma, Level 6, Aqui, Mas, Acho, Vazou, Ó, 1579, 38, Troféu, 1590, Com 38, 30, De, Troféu, Se, Chegar ali, Eu, Acho, Na casa, Dos, 38, 7, Cara, É, Bem, Capaz, De, Dar, Uns, 1.600, De, Grana, Se, Você, Pegar, Um, Troféu, Ali, Na, Dos, 38, 5, 38, 6, Eu, Acho, Que, Dá, Uns, 600, De, Grana, Eu, Acho, Dá, Sim, Cara, Uma, Mítica, Deve, Chegar, Nos, 1600, Mas, Foi, Foram, 4, Míticas, Abatidas, Na, Mesma, Caçada, E, 5, Míticas, Avistadas, Teve, Aquela, Outra, Que, Eu, Não, Consegui, Abater, Ela, Mas, Ainda, Tem, Mais, Uma, Mítica, Aqui, No, Meu, Mapa, Então, Uma, Caçada, Rápida, Aqui, De, Onça, Eu, Consegui, Achar, Cinco, Onças, Míticas, E, Já, Dá, Uma, Graninha, Muito, Boa, Né, Cara, Não, Sei, Se, Todo, Mundo, Conhece, Esse, Cantinho, Aqui, Mas, É, Aqui, Bem, Interessante, Também, Da, Caçada, Da, Onça, E, Também, Do, Veado, Das, Montanhas, Ó, Veado, Das, Montanhas, Eles, Costumam, Beber, Nesse, Laguinho, Aqui, E, Aí, Ficam, Comendo, E, Descansando, No, Entorno, Dos, Lagos, Uh, 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 Glória, Esse, Preciso, Pegar, Ele, Cara, Vamos, Ver, Quanto, Que, Vai, Pagar, Um, Leão, Mítico, Boa, Opa, Tem, Mais, Um, Vai, Vai, Também, Ó, Já, Morto, Aqui, Opa, Esse, Aqui, É, Loiro, Esse, Aqui, Loiro, O, Cabelo, Dele, Tava, Bem, Loiro, Aqui, Chão, Aqui, Ó, Um, Level, 7, Cara, Já, Pagou, 1694, Level, 7, Eu, Que, Esse, Mítico, Passa, De, 1700, Se, Bobear, Deixa, Olhar, O, Troféu, Né, Esse, Tá, Com, Troféu, De, 45, Ó, Que, Legal, Bugou, Aqui, Negócio, Aqui, Ó, Lá, Bugou, A, Tela, Ó, Não, Dá, Nada, Ah, Que, Legal, Caramba, Bugou, Negócio, Aqui, Ah, Agora, Voltou, Uh, Caramba, Rapaz, Que, Sacrifício, 1694, Né, Até, Esqueci, O, Quanto, Que, Deu, De, Grana, Ah, Falei, Que, Passava, De, 1700, Um, Mítico, Cara, 1777, Com, 47, Ponto, 70, De, Troféu, É, Cara, É, Bem, Possível, Um, Lendário, Chega, E, Próximo, Dos, 1800, Um, Pouco, Mais, Tudo, 100%, E, Aqui, Tudo, Certinho, Tudo, Verdinho, Muito, Boa, Grana, Então, Meus, Amigos, Esse, Foi, O, Vídeo, De, Hoje, A, Proposta, Do, Vídeo, A, Ideia, Do, Vídeo, Esta, Mostrar, Individualmente, O, Valor, De, Cada, Animal, O, Quanto, Cada, Animal, Paga, Sempre, Respeitando, Pessoal, Sempre, Respeitando, O, Abate, Limpo, Que, É, Você, Pegar, Toda, O, Valor, Máximo, Do, Do, Dinheiro, Da, A, Animal, E, Também, A, Proposta, De, Mostrar, Individualmente, Cada, Animal, E, Pelo, Que, Pude, Observar, Que, O, Leão, Acaba, Sendo, O, Animal, Que, Hoje, Paga, O, Valor, O, Maior, Valor, Em, Dinheiro, É, Por, Animal, Mas, Eu, Acho, Que, Dentre, Esses, Animais, Que, Eu, Mostrei, A, Onça, Acaba, Sendo, Uma, Excelente, Opção, Lá, Em, Silver, Pix, Pela, Quantidade, De, Onça, Que, Você, Consegue, Pegar, Lá, Em, Silver, Pix, E, O, Valor, Que, Paga, Também, Ela, Paga, Um, Valor, Muito, Bom, E, Pela, Quantidade, Acaba, Sendo, Uma, Caçada, Muito, Interessante, A, Caçada, De, Onça, Lá, Em, Silver, Pix, Muito, Obrigado, Mais, Uma, Vez, Pelo, Carinho, De, Todos, Vocês, Muito, Obrigado, Pela, Parceria, Pelo, Apoio, Pelo, Incentivo, Forte, Abraço, Todos, Fiquem, Sempre, Com, Deus, A, Se, Encontra, Numa, Próxima, Oportunidade, Num, Próximo, Vídeo, Tchau, Até,